Através desta canção Através desta canção Quero falar com alguém que foi embora mais de anos Sinto loucura imensa de beijar o seu rostinho E ver meu rosto sorrindo lá dentro de seus olhinhos É pra você, meu grande e bonito, vem cá Deixa comigo, meu filho e meu amor Aqui é tudo e da noite em meu quarto rito esplendendo Pela festa de minha janela brisa exasoria E ao chocar com meu rosto, sinto meu lábio zelar Sinto também o perfume de meus olhos arremando Deu meu e deu meu amor É que eu me precibo Sei que não gosta de mim e não deseja me ver Até as pedras se encontram e encontrarei você Se encontra no frente a frente peço pra não me negar Aquele lindo sorriso que faz parte do seu olhar